Esse é o BN da ZO, caralho só lança braba Esse é o Brunin da ZL, sucesso com a mulherada Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mar 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 Esse é o Brunin da ZL, sucesso com a mulherada Faz a posição mulher, que o band tá na mira O alvo é sua buceta, nós engatilha e atira Se não quiser sozinha, pode chamar suas amigas Senta e fica, desliza na ponta da pica Então senta e fica, desliza na ponta da pica De sarrinha relafem, já tá pronta pro abate Tô piscando a buceta pros moleque do Antares Elas tão metendo bronca, elas querem esfrega, esfrega Já tô indo sem calcinha, mete Vem que vem no esprega, esfrega Fica na minha sireca, mete Isso é o Brunin da ZL, sucesso com a mulherada Amém.